Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do Jornal. França, o país enfrentou ontem a sua sexta noite de violência. O Ministério do Interior recenseou 352 incêndios na via pública e 157 detenções. Macron quer que a mobilização massiva da polícia continue no terreno. São Tomé e Príncipe, a recente crise de combustível tem estado a gerar controvérsia. O governo criou uma comissão para apurar responsabilidades e a oposição decidiu pela criação de uma comissão de inquérito parlamentar. Conosco no estúdio está Moussa Le Chilly na realização e de imediato as notícias. Abrimos com a França. O país enfrentou ontem a sua sexta noite consecutiva de violência. Depois de Nael, um jovem de 17 anos, ter sido mortalmente baleado na terça-feira por um polícia em Nanterre, na região parisiense, Ao fazer o balanço das violências de ontem à noite, o Ministério do Interior recenseou uns 352 incêndios na via pública e 157 detenções contra 400 na noite anterior. Uma situação que, apesar de uma redução sensível dos incidentes, concentra todas as atenções. O chefe de Estado disse hoje que quer que continue a mobilização massiva de polícias no terreno. Entretanto, Emmanuel Macron recebe amanhã os presidentes das cerca de 220 câmaras municipais para marcar o seu apoio aos autarcas, depois do ataque direto contra a residência de um deles em El Eros, na região parisiense, neste fim de semana. Paulo Marques, vereador da autarquia de Onés Suboá, na região parisiense, que sofreu grandes estragos nas últimas noites, conta que o presidente da Câmara da sua cidade vai estar presente amanhã no Eliseu e que os eleitos locais querem respostas de Emmanuel Macron. O presidente da Câmara, que é o primeiro magistrado da cidade, vai estar presente, depois não vão todos os autarcas, obviamente, e é óbvio que esperamos que não seja mais um encontro que não dê resultados. Jean-Louis Borloo tinha feito um trabalho há uns anos atrás, a pedido do presidente Emmanuel Macron, sobre esses bairros, le quartier prioritaire, a politique de la ville, isso que o Livro Branco tinha sido feito com várias propostas, várias orientações, mas Emmanuel Macron decidiu não tomar em consideração esse trabalho que ele próprio tinha pedido e solicitado. Esperamos que as autarquias e as coletividades locais sejam ouvidas desta vez, porque Emmanuel Macron esteve sempre muito distante das coletividades territoriais. O que é que precisa, Paulo? É necessário ter um plano identificado com os autarcas, seja que haja um trabalho em comum com as autarquias e com as coletividades. Cada autarquia, cada região tem a sua problemática, então têm que ser ouvidas, e são várias. Tem que haver um real plano família, tem que haver um real plano juventude, um real plano de educação, tem que haver um real plano de instrução cívica, tem que haver um real plano de apoio ao trabalho para a juventude, tem que haver um trabalho rápido. Era Paulo Marques, vereador da Câmara de Honest Suboá, nas imediações de Paris, entrevistado por Catarina Falcão. Refira-se ainda acerca destas violências que as autoridades francesas decidiram reforçar ligeiramente o dispositivo de segurança nos locais onde deveriam decorrer os Jogos Olímpicos do ano que vem. Página desportiva, o Campeonato da Europa Sub-19 de handball feminino vai decorrer em território romeno a partir desta quinta-feira, 6 de julho, com a seleção portuguesa que vai participar pela décima vez na prova, integrando o Grupo B com a Alemanha, Islândia e Roménia. A RFI teve a oportunidade de falar com José António Silva, selecionador português da seleção principal e das Sub-19. O treinador luso abordou os objetivos traçados para o Campeonato da Europa. É muito difícil antever. As equipas, elas são muito jovens, não estão habituadas a este nível de competição. Eu tenho aqui miúdas que estão com este nível de exigência pela primeira vez e algumas quase que estão no campo a chorar porque é um patamar que não estão de facto habituadas. Podemos fazer coisas muito boas, acredito que temos condições para isso, mas também podemos fazer coisas fracas, também pode ocorrer. Portanto, vamos tentar manter o nosso foco na evolução do nosso handball, trabalhar do ponto de vista físico, trabalhar do ponto de vista tático e tentar que daqui para uns anos precisamos, isso sim, estabelecer um objetivo competitivo, que é esse o nosso objetivo mais tarde. E então, em relação às adversárias, Alemanha, Roménia e Islândia? Difíceis. A Alemanha e a Islândia ficaram acima de nós no último campeonato do mundo. A Roménia ficou um lugar abaixo de nós no último jogo da tribunição. Ganhámos por um, mas agora joga em casa. Portanto, é um grupo difícil, para ser muito sincero, e eu acredito que nós podemos ganhar a qualquer equipa, mas também admito que as coisas não nos corram bem. Portanto, vamos nos focar no nosso trabalho, vamos nos focar na nossa equipa, vamos focar no nosso processo e fazer com que o resultado seja fruto desse processo e não estarmos obcecados com qualquer objetivo competitivo. Era José António Silva, selecionador português, entrevistado por Marco Martins, que voltaremos a ouvir mais adiante no Magazine Desporto. Medio Oriente, o exército israelita, deu início esta segunda-feira a uma larga operação antiterrorista na região de Jenin. Trata-se da maior operação militar dos últimos anos na Cisjordânia ocupada. De acordo com o Ministério Palestinian da Saúde, oito palestianos morreram e mais de 50 ficaram feridos. Ucrânia, uma unidade internacional de investigação ao crime de agressão contra a Ucrânia, acaba de abrir nesta segunda-feira em Haia, o que, segundo o Kiev, é um primeiro passo histórico para a criação de um tribunal especial para traduzir os líderes russos perante a justiça. Taiwan, as autoridades da ilha separatista, efetuam hoje e amanhã exercícios militares com tiros reais de mísseis no quadro das suas mais importantes manobras anuais que acontecem num contexto de crescentes ameaças da China à sua integridade territorial. São Tomé, 102.8 FM. São Tomé e Príncipe, a recente crise de combustível tem estado a gerar controvérsia. O governo criou uma comissão para apurar responsabilidades e a oposição decidiu pela criação de uma comissão de inquérito parlamentar. Mais para nós com o Maximilio Carlos. O executivo São Tomé se orientou os ministros das infraestruturas e das finanças a fazer um levantamento, bem como a preparar o respectivo dossier a fim de apurar responsabilidades relativamente à autorização dada ao navio que transportou combustível a São Tomé e Príncipe, cujas características não cumpriam os requisitos necessários para atregar no Porto de Neves, no norte da ilha de São Tomé. Por outro lado, o governo instruiu o ministro das infraestruturas a preceder a recolha das informações relativas a todas as importações de combustível feitas nos últimos quatro anos. O MLSDP-PSD, o maior partido da oposição, revelou na semana-finda que introduziu no Parlamento uma petição no sentido de se criar uma comissão de inquérito parlamentar para analisar os aspectos atinentes à crise e à importação de combustível. Por outro lado, o governo assegurou que estão garantidos combustíveis para os próximos quatro ou cinco meses. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Senegal, o presidente Maquisal deve anunciar esta noite se é candidato a um terceiro mandato nas presidenciais de 2024. O seu principal adversário, o Jmano Sonco, que no mês passado foi condenado a dois anos de prisão, apelou os senegaleses a sair massivamente à rua. Mais para nós com Cristiana Soares. O Zemano Sonco serra fileiras contra Maquisal. Ontem, na véspera do discurso presidencial, o opositor apelou a manifestações massivas. O Zemano Sonco foi condenado no início do mês de junho a uma pena de prisão efetiva de dois anos por corrupção de menores, facto que o afastou da corrida às eleições presidenciais de 2024. Sonco não se cansa de alertar para um complô organizado pelo poder de forma a o afastar das presidenciais de fevereiro do próximo ano. O poder refuta as acusações. Maquisal foi eleito pela primeira vez presidente do Senegal em 2012 e reeleito em 2019. Em 2016, procedeu à revisão da Constituição. Os seus apoiantes apresentam-no como candidato a 2024, argumentando que a revisão constitucional colocou os contadores de Maquisal a zero. Sonco sublinha que se Maquisal se apresentar a um terceiro mandato, corre o risco de que toda a população senegalesa se levante para o enfrentar. As dúvidas em relação a uma possível candidatura de Maquisal a um terceiro mandato presidencial serão dissipadas esta noite, pelas 20 horas locais, a altura em que o atual presidente do Senegal fará uma declaração ao país. E assim com o Senegal, também fechamos este segundo noticiário. A informação continua dentro de instantes.